Este ano foram abertas 2.500 vagas da chamada Bolsa Permanência, que foi criada para garantir que indígenas e quilombolas tenham condição de viver nas cidades onde cursam uma faculdade federal. O MEC está exigindo que os estudantes que desejam receber a Bolsa apresentem um atestado emitido pela FUNAI comprovando que o estudante é mesmo índio ou quilombola. O representante do MEC argumentou que a exigência deste documento vem de uma portaria editada pelo governo federal em 2013 e que o MEC é obrigado a seguir essa normativa para liberar as Bolsas. Ele garante que ainda há vagas sobrando no sistema. As inscrições, conforme eu disse, vão até o dia 31 de agosto, que avança sobre o segundo semestre. E se o estudante satisfaz as condições do programa para fazer a inscrição, até 31 de agosto, ele pode acessar o sistema e fazer essa inscrição. Mas a representante dos universitários indígenas e quilombolas disse que o número de Bolsas vem sendo reduzido no governo Temer. Ela também afirmou que a exigência deste documento emitido pela FUNAI é inconstitucional. Sem esse auxílio, muitos jovens deixaram de frequentar as universidades ou então não chegaram a se matricular. E essa prática a gente entende como o racismo institucional, porque a exigência deste documento continua como se quisesse que os povos indígenas continuassem tutelados pela instituição. E não é isso que queremos. A gente luta pelo direito de autonomia dos povos indígenas. A deputada Janete Capiberib, que solicitou a realização da audiência, disse que vai convocar o ministro da Educação para dar explicações sobre a Bolsa Permanência. Ela criticou a exigência da participação da FUNAI na concessão dos benefícios aos estudantes. Para que a inscrição seja aceita, do aluno indígena e quilombola, que ele tenha um atestado da FUNAI confirmando que ele é indígena. E isso é uma violação dos direitos indígenas, porque os povos indígenas no nosso país, na Constituição de 88, acabou-se a tutela. Então eles são cidadãos brasileiros como qualquer outro. Então a FUNAI não tem atribuição de dizer se um índio é índio ou não é índio.